Esse projeto surgiu através das nossas reuniões, que acontecem todos os domingos, na Casa da Amizade, lá na sede do Rotary, e foi desenvolvido com o pessoal do Rotaract, e aí nós buscamos parceria com as escolas municipais. Aí ficaram a Escola Municipal Professora Senhorinha Miranda Mendes, a Escola Municipal Nerazimene em Causa, a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima e aqui na Escola Municipal Pequena Águia. Primeira vez que houve a troca de cartas, as crianças não sabiam ainda para quem que elas estavam escrevendo. Foi no escuro. A partir da segunda semana, as crianças já trocam entre elas mesmo. Agora a Maria já sabe que escreve para a Tauane, a Tauane já sabe que escreve para a Maria. Crianças, automaticamente, eles escrevem, mas escrevem uma cópia do quadro, escrevem um texto, escrevem para aprender. Agora eles estão se comunicando com outra pessoa, então aquilo deixou interessante. Eles mesmos vêm contar para a gente, olha, eu estou escrevendo, contando para a gente o nome da criança. Como que é o nome da tua amiguinha? Maísa de Oliveira. E o que você escreveu para ela? Eu escrevi que eu gosto de jogos de caminhão simulador. E o que você sabe da sua amiguinha? Qual que é o nome dela? Maísa de Oliveira. E do que ela gosta? Ela gosta de brincar com cachorro, passarinho, gato. E você gosta de estar escrevendo essas cartinhas para ela? Eu adoro, porque é um jeito muito fácil de se comunicar com outras pessoas. Então eu convido a todos que quiserem conhecer mais sobre o nosso clube. Ele, como eu disse, está situado lá na Casa da Amizade, sede do Rotary Club, ali no Parque da Gruta. Nossas reuniões acontecem todos os domingos às 18 horas. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma